É só começar a chover que os transtornos aparecem, as ruas ficam alagadas e muita gente tem que se virar nos 30 para sair de casa, sem falar nas filas dos hospitais, por conta das doenças virais. Esses resultados refletem diretamente na coleta de bolsas de sangue do Hemocentro. Você sabia disso? No período chuvoso, por dia, apenas 35 bolsas são coletadas. O número é considerado crítico, uma vez que o Hemocentro distribui essas bolsas para os hospitais da capital, sendo público ou não, além de abastecer o estoque do hospital do município de Roranópolis. Por conta disso, o órgão realiza a campanha de inverno para convocar novos doadores e os antigos. Quando o estoque entra nesse estado crítico, a gente inicia algumas ações. A gente intensifica as telecapitações, que são as ligações que a gente faz para os nossos doadores. A gente intensifica as chamadas na mídia para atingir um público maior. E a gente lança a campanha nas redes sociais também, com o objetivo de atingir os nossos doadores. A gente sabe que muitos utilizam redes sociais. Então, a gente está com a campanha de inverno. Neste inverno, precisamos de você. A solidariedade não escolhe estação. Então, o objetivo é estar sensibilizando realmente nossos doadores sobre a importância de manter o nosso estoque sempre abastecido, principalmente em épocas, em períodos críticos, como este período de chuvas que a gente está iniciando aqui na Boa Vista. A maior carência está nos fatores de RH negativo, além da tipagem sanguínea ou positivo, onde há uma maior demanda. O fisioterapeuta e doador, Gil Gledson Silva Souza, vê a necessidade de perto, no setor que trabalha, no grande trauma do HGR. Há três anos, o profissional faz esse ato de amor. Um amigo necessitou fazer uma cirurgia, eu me desloquei até o Hemocentro, fiz a doação. E a partir desse momento, tendo em vista que eu já trabalho no trauma, a gente pega pacientes bastante delicados, observei a importância da doação. O processo de doação é simples e rápido. Basta querer ajudar o próximo. Com apenas 450 ml, é possível salvar quatro vidas. E foi assim, pensando no próximo, que a história da doação com o Helder Bezerra começou. Nós temos que amar o próximo, assim como amamos a nós mesmos. Então, em algum momento nós vamos precisar dessa ajuda, né? E se outra pessoa não se prontificar para fazer esse gesto de doação, a gente não vai ter a ajuda necessária. Então, por isso que eu estou aqui para ajudar. De fato, é preciso ter consciência. Por isso, a deputada estadual Leni Rodrigues, do partido PPS, apresentou o projeto de lei doador solidário, aprovado em turno único. Se sancionado, trará possibilidades para mudar a realidade do único Hemocentro do estado de Roraima. Esse projeto tem a finalidade de educar a população para que ela tenha uma nova mentalidade, uma mentalidade de solidariedade, de que é possível nós prepararmos as gerações futuras para que essa mentalidade de solidariedade, de disponibilidade, seja algo comum, natural, que as pessoas não tenham medo de serem doadores de sangue ou de medula óssea, que as pessoas achem uma atitude normal. E aí, que tal se tornar também um doador? Pessoas que estão bem de saúde, que tenham a idade entre 16 e 69 anos, que pesam acima de 50 quilos. No dia da doação, vir bem alimentado, porém evitar ingerir alimentos gordurosos. Quem fuma, evitar fumar, no mínimo duas horas antes da doação, ter uma boa noite de sono e trazer um documento oficial com foto. Então, essas são as condições básicas para quem pretende se tornar um doador de sangue.